Start recording, man. Start recording is the first thing I should do, man. Like, literal, man. Hello, guys. Mais um improviso do Ben Oni. Yeah, vamos lá fazer coisas doces. Let's go. Sei que tu queres me tocar, saber o que há na minha cabeça. Sei que tu procuras amor pra dar e não encontras mais. Essa tua esperança, mas tu nunca alcança. Ah, ah, ah. Sabes bem que eu falei de bem. Sou eu. Tu vais falar, falar de amor. Oh, teu vós te dar. Meu há de dançar. Oh, minha vibe. Minha vai esperar. Eu vou te fazer mais feliz e dar, e dar amor. Eu não sei o que fazer da minha live. Procuro estar contigo. Sempre que me tocas fico fã. Sempre que me tocas fico fã. Não há nada a dizer. Não há nada a fazer. Já ouvi dizer que tu também me queres. E eu consigo ver. Yeah. Yeah. Eu sei que tu, tu tens amor para dar a mim. Eu sei que tu queres me tocar. Entender o que se passa aqui. Na minha mente assim. Oh, minha fé. Sou teu homem. Mas não me alcanças. Estou tão longe. Mas tu esperavas por mim. Sempre esperavas por mim. Eu sei que tu queres me tocar. Eu sei que tu queres me tocar. Então será uma boa experiência. E acho que daqui dá para criar uma coisa logo a seguir, né? Então, nós já terminamos a primeira fase deste improviso. Mas podemos adicionar talvez as vozes de fundo para esta melodia, né? Vamos lá ver o que é que se pode criar aqui. Vamos lá. 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 Meu hábito dançar Me vai, me vai esperar Eu vou te fazer mais palito Eu não sei o que fazer da minha vida Procuro estar contigo Sempre que me tocas fico fã Sempre que me tocas fico fã Não há nada a dizer, não há nada a fazer Já ouvi dizer que tu também me queres E eu consigo ver Eu sei que tu Tu tens amor para cá A mim A mim Eu sei que tu Queres me tocar Vai entender o que se faz aqui Na minha mente assim Oh yeah Pensa o teu homem Mas não me alcanças Tão tão longe Mas tu esperavas por mim Sempre Esperavas por mim E aí E aí E aí Gravam aí Gravam aí Bastante Perfeito 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 E aí Esse menino Tá lendo Pá E aí E aí Gostei Tentamente A maninho Tá lendo E aí Ornde 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 Sinto lá Só essa melodia Fazer música Fazer música é isso É uma cena Marinho Doce Muito Doce Um processo Incrível De produção Algo mesmo lindo De se ver Yeah 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 Bain on the beat Fazer uma boa experiência Yeah E acho que daqui Dá pra criar uma coisa Logo a seguir Bain on the beat Man Bain on the beat Man Esse jovem Tá ficando muito mal Só percorro Yeah